Olá pessoal, você está no canal Paraíso das Contas, sejam muito bem-vindos. Gente, passando mais uma vez, agradecer aos inscritos e aos não inscritos por prestigiar o meu canal, por comentar, continue participando, pois é muito importante receber comentários de vocês e estarei sempre respondendo com muito carinho. E se ainda não é inscrito, taque o dedinho aí e vai, se inscreve e toque o sininho para quem é o YouTube, avise sempre de sair vídeos novos. Gente, continue sempre comigo, muito obrigada, obrigada de verdade por estarem no meu canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre essa linda planta, a marampa. A planta marampa tem cores vibrantes e únicas. Tem uma variedade em torno de 30 espécies aproximadamente. A planta marampa ou carlateia é uma planta excelente para quem quer decorar seu jardim, sua casa, também conhecida como planta rasadeira. Maranta possui uma folhagem estampada que embeleza qualquer casa com suas cores vibrantes. Os ambientes internos são perfeitos para elas, assim como as varandas e jardins que recebem pouca luz, já que não tolera raios solares, pois provoca enrolamento das folhas e queimaduras. As marantas são plantas que podem alcançar até 50 centímetros de altura. Elas têm folhagem lindas, manchadas, com uma grande variedade de cores, em tons verde, vermelho, amarelo, manchado, rajado. Como cultivar a sua maranta? Por serem nativas de áreas tropicais, as marantas se desenvolvem melhor em locais quentes e úmidos. Elas não suportam invernos intensos. Essa planta gosta de luz. Ela precisa estar sempre à sombra, para que suas folhas sensíveis se protegirem do sol. E não queirem as folhas. Se seu vaso ficar dentro de casa ou em local fechado, coloque-o em local arejado, a cada 15 dias, pelo menos. A planta precisa, no mínimo, de duas ou três horas de área de luz direta. Você pode cultivar a maranta no banheiro, na sala, no quarto, no jardim ou na varanda sem muito sol. Sempre à sombra. O solo. Ao plantar no solo, misture adubo orgânico, para garantir que a planta não sofra com a escassez de nutrientes. Plante as mudas com, no mínimo, 10 centímetros de espaçamento entre elas. Ou 10 centímetros, no caso de espécies de maior tamanho. Em vasos, é necessário garantir que a raiz tenha um bom espaço para crescer. Um bom substrato para essa planta é uma mistura de parte de terra comum, de jardim, duas de terra vegetal, uma de adubo orgânico e uma de areia. Adube a cada seis meses. A rega dela, tanto no sol quanto em vasos, é bom dar atenção diariamente. Principalmente durante o verão ou em épocas em que a umidade do ar é menor. Você pode borrifar as folhas com água nos dias mais quentes. Dia sim, dia não. Não esquecendo de remover folhas secas ou mortas, para que a planta volte a crescer novamente. O solo deve ser bem drenado e mantido úmido, mas sem encharcar, pois elas não toleram solo encharcado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Letra ir! Vamos lá! Amém. 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 Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, pois fiz e faço sempre com muito amor para vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e toque o sininho para o YouTube avisar sempre que sair vídeo novo. Gente, obrigada por assistir. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.